Vídeo novo começando aqui no canal Invictus e foi dada a largada para a temporada 22 do FIFA Mobile. Por volta das 4 horas da manhã, a EA Sports concluiu a atualização ali ou a manutenção do game e disponibilizou a atualização para todos os dispositivos. É só dar uma passada na sua loja aí ou na Play Store ou na Apple Store e fazer o download, tá rapaziada? É no mesmo aplicativo que a gente utilizava para a temporada 21. Antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o like, que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, meus amigos. Porque vai ser uma temporada insana, com muitas informações, muitas novidades e inclusive várias gameplays tops para vocês. Então fecha com a gente para você ter uma trajetória maravilhosa nessa temporada. Vamos começar aqui, rapaziada, sem fazer muita delonga, sem fazer muita transição, para ver quais foram as nossas recompensas aí de temporada 2021, né? Vocês estão vendo aqui que as recompensas agora e depois aqui já estão disponíveis para o meu resgate e eu vou pegar ela junto com vocês. Vamos apertar aqui, ó. E olha só, turma, já veio o primeiro pacote aí para a gente. O que será que está por trás desse pacote? 12 FIFA Points, que no caso ali foi o saldo que eu tinha da temporada passada. Tem aí 575 pontos agora e depois, que é dessa conta principal. Um jogador ali, 84 PE, Rafael Leão. Também temos o Triper, né? Que foi o lateral ali, final da minha conta principal. E o nosso glorioso, Garrett Bale, que a gente fez ali o desafio de montagem de elenco. Analisando ali os Gs das cartinhas, meus amigos, foi o que a gente imaginava, né? As cartinhas ali 115 virem mais ou menos no geral 84 e a carta do Bale vir no geral 85. E os pontos agora e depois, a gente vai ver o que dá para trocar. Em relação ao meu geral final, rapaziada, eles me deram a régua ali de geral 220. E foi como eu falei com vocês. Eu acreditava que depois de determinado geral, as recompensas eram bem pareadas, né? Por mais que a gente terminou ali no geral 223, 220 foi uma régua de comparativo. Vamos ver o que eles mandaram aqui para a gente. Pacotinho bem bonito, por sinal, né? Vamos ver o que vem. E, ó, já veio o jogador 85 mais. Ó, esloveno, goleiro e a gente já sabe quem é, né? É o glorioso Roblac, geral 91. Muito top, turma. Deixe nos comentários aí o que vocês tiraram de jogadores aí agora e depois, de acordo com o GFinal de vocês e coisa nesse sentido. E olha só, vieram várias cartinhas. Veio o nosso glorioso Timo Werner sem valor e o Roblac também sem valor, né? E em relação aos impulsos de habilidade, é aquela mesma situação que eu mostrei para vocês ali naquele vídeo com o guia, né? Que está ali praticamente da mesma maneira que era na temporada passada. E em relação às moedas, veio 700 mil coins. E agora, turma, eles vão aqui dar sequência num tutorial que eu comecei há alguns minutos, né? Eu vou dar um cortezinho para vocês e já volto aqui com o jogo desbloqueado. Jogando esse tutorial aí inicial do jogo, você desbloqueia as missões diárias, que são essas que vocês estão vendo. Você também desbloqueia a loja, o passe estrela, os impulsos de habilidade, o primeiro estádio, duelos de ataque e o desbloqueio dos reservas, tá rapaziada? E ao concluir todo esse tutorial rápido aqui que eles fazem, né? De nível iniciante, nível intermediário e nível ali final, né? Que no caso é o nível lendário. Eles te dão aqui algumas recompensas, né? Que é o primeiro logotipo de conquista de jogo rápido. Tem também aqui um Elite mais geral 85. E inclusive o desbloqueio das campanhas, tá rapaziada? Vamos fazer aqui o recolhimento desse pacote. Já completamos ali uma missão diária. E vamos ver o que que vem. E ó, vamos ver. Vamos ver, rapaziadinho. Inglês, lateral direito, Manchester City. E veio o nosso querido Walker, rapaziada. Topíssimo. Com várias coisas aí também desbloqueadas, ó. Modo desafio desbloqueado, campanha desbloqueada e também desbloqueio, troca de jogador. Agora a gente vai aqui em maior ger pra poder colocar as cartinhas que a gente tirou, né? E ficamos no geral 79, tá? Com uma equipe avaliada ali na casa das 7 milhões de coins. Com o Timo Werner no ataque, tem ali o Pulisicic que eles colocaram no meio campo, lateral tripper e todas as outras cartinhas em posição correta. O Rafael Leão e o Bale. Outra coisa que eles pediram aqui, rapaziada, é pra gente selecionar um emblema de time, né? E eu acredito que isso vai definir essa questão de uniformes e coisas nesse sentido. Nessa temporada aqui, eu vou escolher o Arsenal, tá rapaziada? Que pra quem não sabe aí, é o time aí, um dos times que eu gosto na Europa. E agora, rapaziada, a gente tem ali as recompensas de login pra receber, né? Assim como na versão beta, eles estão fazendo aqui um login diário, né? Que faz parte aqui desse início de temporada. Pra poder ajudar a gente a progredir sem muita dificuldade. E a gente, nesse primeiro dia, vai ganhar aqui 10 mil coins. E na sequência do login diário, eles disponibilizaram aqui a conclusão do capítulo de iniciante. Onde você vai escolher uma nacionalidade e dentro delas ali, você vai ter algumas recompensas garantidas, né? Eles colocaram aquelas masmorras pra gente escolher recompensas nessa transição. Eu nem precisei ali de jogar nada pra poder pegar. Só concluir o tutorial inicial ali, pra poder chegar aonde eu gostaria. E logo na sequência, rapaziada, eles colocaram aqui uma atualização pra gente fazer na nossa equipe. Que eu acho que já chegou no geral 80. E as funções, né? Que nessa temporada é um recurso bem interessante. Como vocês estão vendo ali, o capitão, eles classificaram por geral. E no caso, é o Oblak. Pra trocar, rapaziada, é só você selecionar o jogador que você deseja e confirmar. Ó, já ficou o tripler. Mas eu vou voltar a função pro Oblak. Turma, primeiramente aqui, vamos passar pelas missões, né? Que estão praticamente da mesma maneira que era na temporada passada. Nesse início aqui, a gente tem algumas missões ali extras, né? Que são pra gente recolher recompensas pra melhorar o nosso desempenho. A EA Sports, todas as temporadas, faz isso. Coloca ali até determinado nível algumas recompensas. Vocês estão vendo ali, ó. Que tem jogador Elite. Tem também jogador Ouro. Moedas, ó. Fragmentos de classificação. Que no caso agora são itens e não fragmentos. E as tradicionais joias, né, rapaziada? Que a gente aí, teve aí a manutenção também nessa temporada. E a loja também foi desbloqueada, tá, rapaziada? Principalmente aqui com um pack de boas-vindas, né? Um pack que eu acredito que seja bem simples, né? Com item de classificação pra atacantes. E 100 mil coins. E uma das coisas que eu achei bem legais aqui nessa loja, meus amigos. É a disposição dos pacotes, né? Eu achei que ficou um layout bem mais limpo do que era na temporada passada, ó. Aqui a gente tem alguns pacotes já pra você gastar dinheiro e FIFA Points. O que eu acho que não vale a pena. Alguns packs aqui que são de cunho comum, né? Que no caso aí são itens de melhoria prata. São itens aí ouro e itens Elite. Que você pode gastar ou FIFA Points ou joias. E além disso, tem mais um pacote grátis. Que você aqui tem disponível a cada 12 horas. E essas recompensas aqui que são possíveis, né? Um item prata, um jogador ouro, jogador elite, impulso de habilidade, moedas, entre outros. Vamos ver o que aparece aqui pra gente. E veio aí mil coins. Aqui na loja, meus amigos, a gente ainda tem uma aba totalmente disponibilizada para os pontos agora e depois. Pra quem conseguiu aí 600 pontos agora e depois ou mais, já vai começar aí com o pé direito, né? Conseguindo um icon grátis, né? Então, deixe nos comentários aí caso você tenha aberto esse pacote. A escolha que eu vou fazer nesse primeiro momento, rapaziada, vai ser aqui de comprar um jogador aqui Elite 80+, E veio 85+, rapaziada, olha só. Eu acho que veio o Walker de novo. Não! O Arnold. Mas eu acho que o Arnold tem naquelas recompensas de login diário, né? Então eu vou tentar me desfazer desse cara nesse primeiro momento. E os demais pontos agora e depois, eu vou investir em impulsos de habilidade, tá? Eu vou comprar eles praticamente todos nesse aqui, ó. Vamos ver se dá pra comprar 20, já de uma vezada só. E isso é uma escolha, turma, que eu acho que vai de cada um, tá? Eu fiz a opção aqui dos impulsos de habilidade. Você pode fazer de qualquer recompensa ali que acho que vale mais a pena pra você. E é isso, turma. Uma grande novidade aqui da temporada 22, rapaziada, são as trocas, né? Que necessariamente elas vão substituir aí os desafios de montagem de elenco. A gente tem aqui três tipos de troca atualmente. Nenhuma delas tem limite. Você pode fazer quantas você quiser. A primeira delas aí, você casa cinco jogadores 80 a mais por 200 mil coins. Tem também a troca de 50 mil coins, que é um pouco mais modesta. Você casa cinco jogadores 70 a mais e consegue 50 mil moedas. E a troca de jogador elite básico, que nesse primeiro momento aqui, eu acredito que vai ficar bem pesada, tá? Principalmente porque a gente não tem muitas cartas em estoque. Mas eu acredito que mais pra frente pode ser sim uma boa opção, ó. Você tem que casar dez defensores 80 a mais, cinco goleiros 80 a mais. Tem que casar aqui também cinco atacantes 80 a mais. Ter ali meio milhão de moedas e dez meio campistas 80 a mais. E vai ter acesso a um jogador aqui, que seria um desses, né? Que aqui no caso é o Zidane, Pelé, Garrincha, Ronaldo, Yashin, Ronaldinho, entre outros, né? Tem a novidade ali que é o Cafu, que é o novo Icon dessa temporada. Tem também aqui o Luiz Figo, Chave, entre outros, né? Mas nesse primeiro momento é como eu disse, né, rapaziada? É uma troca ali que eu não sei se vale tanto a pena, porque a gente também não tem nem tantos recursos pra poder casar. O Divisão de Rivais também está de volta. Como vocês estão observando ali, a gente tem o layout totalmente exclusivo pra esse modo de jogo, onde apenas o um contra um ainda está bloqueado, tá? A gente tem que alcançar a Amadora 3 no duelo de ataque pra poder desbloquear o X1. O duelo de ataque em si, eu joguei aquela partidinha de tutorial, está exatamente como foi na beta, tá? E também o modo aqui de jogo não mudou muita coisa da temporada passada para a atual, tá? A gente tem ali o mesmo esquema praticamente de compensação de jogadas, entre outros. Enfim, turma, uma novidade aqui é a questão dos estádios, tá, meus amigos? Que você pode trocar de acordo com o que você tiver aí o estádio no seu estoque, ó. A princípio aqui, a gente só tem o estádio olímpico, então é o único que a gente pode utilizar. Como vocês estão vendo aqui, esse é o layout aí do passe estrela, né? Você tem aqui a opção de com o FIFA Points já ir adiantando o seu percurso. Pra comprar o passe estrela, vamos ver o custo dele aqui. O passe estrela está custando ainda R$ 54,90. Deixe nos comentários se aí na sua conta está esse valor também. E também o conjunto de passe premium, né? Que parece que é uma novidade aqui dessa temporada. Que no caso você ganha 2 mil créditos de passe estrela e o passe estrela. E consegue ali facilmente ir avançando em busca das recompensas. As recompensas em si, rapaziada, a gente tem as grátis aqui embaixo, né? Que você vai recolher ali de acordo com o que você for avançando no percurso e recolhendo os pontos. Tem jogadores, inclusive aí, ó. Tem o Gabriel Jesus como grande destaque aqui com o impulsozinho de segundo atacante, né? Uma cartinha ali bem diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Escrito ali recomeços, que no caso ali é em alusão a esse início de temporada. E também alguns pontos, joias e outros itens pra você coletar. E finalmente chegamos aos eventos, né rapaziada? Os eventos ao vivo. A gente tem 3 atualmente. Primeiro deles é o Tour da Liga. Que você vai jogar ali partidas ali contra a máquina. E também jogos de habilidade pra poder arrecadar esses tokens de Tour da Liga. E trocar por essas recompensas que vocês estão vendo aí. No caso, Diogo Jota, Shaquiri. Tem também esse Zentner. Vários jogadores aqui bem interessantes pra esse início de temporada, tá rapaziada? Outro evento que a gente tem aqui, rapaziada, e bem parecido com o Tour da Liga, é o treino diário. Onde a gente também tem uma trilha que a gente vai jogando jogos de habilidade, tá? E recolhendo pontuações pra fazer troca. Vale lembrar pra vocês aí que assim como o Tour da Liga, aqui também no treino diário, você tem a opção de gastar 50 FIFA Points e ter um evento extra, tá? Ou um jogo de habilidade extra, no caso. E por fim, temos o nosso glorioso, ou a nossa gloriosa, Jornada de Ídolos, né? Que dá o Fernando Torres aqui como segundo atacante, ou como atacante, inteiramente grátis. Mas o processo, meus amigos, é aquele que a gente conhece, né? De cumprir algumas missões, né? Que a princípio aqui, nesse início de game, a gente sabe que não tem como você logo de cara resgatar o jogador. Você vê aqui que a missão que eu mais andei foi a de geral, né? E mesmo assim, estou longe do geral 105. E aqui na aba país, rapaziada, a gente tem uma espécie de campanha, né? Bem parecido mesmo com o evento do Gulli. Nesse primeiro momento, essa campanha aqui pede alguns requisitos. E eu acredito que dê pra jogar com a equipe que a gente tem até esse time de geral 80, que no caso é o do Barcelona. Daqui pra frente, eles começam a pedir jogadores espanhóis, tá rapaziada? Inclusive na troca do Puyol aqui também, ó. Que tá exatamente no estilo do evento troca. Ou daquela aba de troca que eu mostrei ali atrás. Que você casa três jogadores espanhóis, gera 80 a mais. E consegue ali um jogador Icon, gera 88, grátis. Vamos nas configurações aqui do jogo pra gente colocar a narração, né, meus amigos? E está exatamente igual na versão beta, tá? Tem como você mexer nos gráficos, como mexer aqui nas preferências gráficas, selecionar o uniforme, né? Que tem aqui como você mexer ali o uniforme que você deseja colocar na sua equipe. Uma das coisas bem bacanas aqui, a princípio nessa temporada, é que praticamente todos os uniformes estão desbloqueados desde o início. Isso aí é um negócio bem interessante. E aqui no áudio, né? Onde a gente tem aí a opção de fazer o download dos efeitos sonoros e também da narração. Vamos procurar aqui Português Brasil, né? Que é com Gustavo Villani e com Caio Ribeiro. E fazer aqui a opção de download. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Foi um vídeo aqui de apresentação da temporada 22 do FIFA. Deixe nos comentários aí as suas dúvidas para que a gente possa estar produzindo outros vídeos. Se inscreve no canal porque vai ser uma temporada insana, como eu já disse para vocês, né? A gente vai ter reformulação das séries, vai ter várias novidades aqui no canal, entre outros. Beleza? Deixa o like aí e é nóis. Tchau, tchau e até a próxima.